Música Prorrogado o prazo final para o envio de emendas ao plano diretor. O motivo foi uma falha no sistema de informática da casa. Aqui hoje as três comissões, plano diretor, justiça e redação de orçamento, deve parecer favorável a esses mapas, as emendas que contêm esses mapas. E ao mesmo tempo a gente estendeu por mais uma semana, a prazo final, dia 23 do 10, para que os vereadores apresentem as suas emendas. Debate público sobre moradia e população de rua reúne vereadores e representantes da Prefeitura e da Sociedade Civil no Palácio Pedro Ernesto. A casa, a moradia, é que vai dar a condição à pessoa de se estruturar para trabalhar, para estudar, para buscar os serviços públicos. Professores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino são homenageados na Câmara do Rio. É uma alegria muito grande saber que um parlamentar como o vereador Célio Parelli tem essa preocupação de reconhecer aqueles que há muitos anos estão numa função que não é tão fácil levar. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023. O CRN2 está começando agora. A Câmara Municipal promoveu nesta segunda-feira um debate público sobre moradia e inclusão social da população em situação de rua. A iniciativa foi do vereador Edson Santos, que discutiu o assunto com representantes da Prefeitura e de movimentos sociais. O debate público foi realizado no Salão Nobre e reuniu representantes de pastorais, entidades e movimentos ligados ao assunto. O deputado federal Reimon e o escritor Luiz Corrara, autor do livro A Moradia e a Base Estruturante para a Vida e a Inclusão Social da População em Situação de Rua, também participaram do encontro. O Brasil enfrenta uma crise na área. Baixos salários, o alto custo para o acesso a moradias adequadas e a falta de políticas públicas estruturantes têm levado mais de 200 mil pessoas a condições extremas de abandono e violação da dignidade humana. O deputado federal Reimon afirmou que as cidades brasileiras têm uma grande oportunidade de resolver a questão habitacional através do novo programa de aceleração do crescimento, do UPAQ e do programa Minha Casa Minha Vida. O Brasil inteiro está discutindo isso. São 7 milhões de moradias em déficit no Brasil e nós estamos agora com dois projetos muito importantes. Primeiro, o fortalecimento, a retomada do Minha Casa Minha Vida, no novo molde. E depois, a luta dos mais pobres, clamando por aquilo que é seu direito de moradia com um projeto chamado Moradia Primeiro. Então, o debate de hoje tem tudo a ver com os anseios, as demandas e os direitos do povo carioca e do povo brasileiro. O autor Luiz Corrara destacou sua obra, que se baseia em décadas de experiências vivenciadas nas lutas da população em situação de rua e em pesquisas com pessoas e famílias que superaram essa condição. Seu livro desafia preconceitos e estigmas, demonstrando que o acesso à moradia juntamente com políticas sociais é fundamental para a vida e a inclusão dessa população. Existe muito preconceito quando se fala em população em situação de rua. E a realidade da população de rua é bastante heterogênea. Então, nós temos vários públicos na situação de rua, algumas que precisam de um apoio maior devido a sua fragilidade, grande fragilidade, mas outras podem acessar já diretamente a moradia. E mesmo o que tem fragilidade pode acessar moradia, mas com todos os outros apoios necessários para superar a situação de vulnerabilidade. Para o vereador Edson Santos, a moradia deve ser a primeira política pública a ser acessada pela população de rua. Minha Casa Minha Vida 1, a prefeitura trabalhou muito áreas distantes do centro urbano, para a zona oeste. E a ideia hoje, já um tanto quanto consolidada, é de aproveitar os espaços vazios do centro, do centro da cidade, da zona norte, para construir moradia de interesse popular. Porque a pessoa vai ficar próximo do seu local de trabalho, vai ter infraestrutura, de transporte, enfim, é tudo muito mais próximo a essa pessoa, possibilitando, inclusive, que ela possa se fixar no local com mais tranquilidade. Foi marcada para o dia 19 de dezembro a licitação para contratar a empresa que vai elaborar os estudos sobre a ampliação do sistema metroviário dos trechos Praça 15, Araribó e Alcântara e Jardim Oceânico, Alvorada e Recreio dos Bandeirantes. Além de avaliar aspectos sociais e econômicos, os estudos devem subsidiar a futura prestação dos serviços, apontar a previsão das obras necessárias para a expansão do metrô com recursos públicos ou privados e indicar vantagens e riscos nos projetos. A realização do estudo foi incluída entre os projetos do PAC, do Governo Federal, no Rio de Janeiro. O prazo de execução dos serviços será de 12 meses. O cronograma para a criação da linha 3 inclui os projetos de engenharia, impactos ambientais e estudos de demanda. 502 motoristas foram flagrados alcoolizados no feriado de Nossa Senhora Aparecida em todo o estado. O número representa cerca de 20% dos condutores abordados entre quinta-feira passada e domingo. Na capital, equipes da Lei Seca atuaram principalmente na Barra da Tijuca e em Realengo, na Zona Oeste, e em Botafogo, na Zona Sul. A gente lembra que dirigir sob o efeito de álcool é considerada infração gravíssima. O motorista pode ter que pagar multas de até 3 mil reais e perder a carteira de habilitação por pelo menos um ano. E olha, professores da rede municipal foram homenageados nesta segunda-feira no plenário da Câmara do Rio. A cerimônia teve a participação de crianças do projeto do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde do Instituto Nise da Silveira. E a proposta foi do vereador professor Célio Luparelli. O evento ao mestre com carinho homenageou 70 professores que se destacaram na rede municipal. O objetivo da premiação é estimular outros profissionais a se envolverem em atividades para preparar e acompanhar os estudantes, dando visibilidade aos projetos desenvolvidos nas diferentes coordenadorias regionais. 32 crianças do coral do Núcleo de Arte Nise da Silveira se apresentaram durante a solenidade. Quem sabe o dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. A iniciativa da homenagem foi do vereador professor Célio Luparelli, que desde 2017, quando assumiu o mandato, reconhece docentes e gestores empenhados na orientação, no acompanhamento e melhorias do processo de ensino-aprendizagem na rede municipal. É uma alegria muito grande saber que um parlamentar como o vereador Célio Luparelli tem essa preocupação de reconhecer aqueles que há muitos anos estão numa função que não é tão fácil levar, ele como vivenciou isso enquanto professor, creio que seja a grande fonte de inspiração dele. Através das atuações dos professores é que nós temos a formação de cidadãos livres, pensadores, inovadores, críticos e sobretudo felizes. Então, homenagear os professores é uma obrigação dessa Casa de Leis e principalmente do nosso mandato. E já já tem as informações sobre a parceria entre a Câmara e o Morrio para a doação de sangue. E você vai ver também. Vereadores têm até a próxima segunda-feira, dia 23, para protocolar emendas ao plano diretor. O intervalo é rápido. O assunto agora é o plano diretor, porque o prazo final para o envio das emendas pelos vereadores foi adiado para o próximo dia 23. A medida foi anunciada numa reunião nesta segunda-feira. A votação definitiva do plano diretor está prevista para acontecer na segunda quinzena de novembro. Na pauta da reunião, as duas emendas enviadas à Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo no início desse mês. A gente já tinha pedido depois da primeira votação para que o Poder Executivo enviasse um detalhamento maior dos mapas com os zoneamentos e as regiões da cidade, e divididos por áreas de planejamento, para ficar mais fácil o entendimento no texto do projeto. Fizeram isso e a gente começou a analisar esses mapas. E os mapas estão corretos, mas algumas mudanças nos mapas não vieram acompanhadas de mudança no texto, que precisam ser alteradas. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutor Gilberto, deu parecer favorável às emendas. A relatora do texto final do plano diretor, vereadora Tânia Bastos, que também deu parecer favorável às emendas, pediu prorrogação do prazo para que as propostas sejam protocoladas. O motivo foi uma falha no sistema de informática da casa. Eu solicitei a dilação do prazo para dia 23 de outubro de segunda-feira. E essa solicitação foi aceita por todos os membros das comissões. Depois das emendas protocoladas, os vereadores precisarão de 15 a 20 dias para analisar todas as propostas. A ideia é que o projeto do plano diretor seja votado em segunda discussão até o final do mês de novembro. No início da segunda quinzena de novembro, a gente deve estar fazendo essa reunião para os pareceres, para ver se consegue votar no final de novembro. É o projeto mais importante dessa legislatura. É um privilégio, uma honra participar desse momento. Então a gente tem que fazer o melhor, com cuidado, com cautela. Mas tendo que votar para a gente botar a nossa cidade para frente. 63 acidentes foram registrados nas rodovias federais que cortam o estado do Rio no feriado de Nossa Senhora Aparecida deste ano. Segundo a Polícia Rodoviária, 51 pessoas ficaram feridas e seis morreram. Comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 17% nos acidentes com feridos. O número de mortos foi o mesmo. A operação especial foi encerrada meia-noite deste domingo. E olha, a Câmara Municipal e o Hemorrio fecharam uma parceria para incentivar a doação de sangue e aumentar o estoque no estado. A ação está marcada para o próximo dia 30 de outubro, das 10 da manhã às 3 horas da tarde, no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. De acordo com o Hemorrio, são necessárias pelo menos 300 novas bolsas de sangue por dia para atender a demanda dos pacientes de todo o estado do Rio. O sangue coletado é usado principalmente em grandes emergências, como acidentes de trânsito, cirurgias e em pacientes com doenças oncológicas e hematológicas. Este será o terceiro ano seguido que a Câmara do Rio promove este tipo de parceria. Nos dois últimos mutirões realizados no Palácio Pedro Ernesto, foram coletadas 156 bolsas de sangue. Mais detalhes você confere na nossa página na internet. O endereço está na tela para você. Hora de conferir as atividades previstas para amanhã, terça-feira, na Câmara Municipal do Rio. As atividades começam às 9h30 da manhã, no auditório, com o curso de gestão de fiscalização de contratos administrativos organizado pela Escola do Legislativo. Das 10h às 5h da tarde, tem a exposição sobre a síndrome de Rett, um distúrbio neurológico que atinge principalmente meninas. A mostra fica em cartaz no Saguão até o próximo dia 20. A entrada é franca e a iniciativa é do vereador Felipe Boró. Às 11h da manhã, acontece uma cerimônia de entrega de moções a profissionais da saúde. A homenagem acontece no Salão Nobre. Quem organiza é o vereador Jorge Felipe. Às 6h30 da noite, tem uma solenidade em homenagem aos profissionais pelo dia do professor. A cerimônia acontece no plenário e é proposta pela vereadora Luciana Boatê. Uma orquestra sinfônica vai reger os músicos, os fogos e o público na chegada de 2024 na praia de Copacabana. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo prefeito Eduardo Paes. A orquestra e o maestro não tiveram os nomes divulgados. Serão montados três palcos em Copacabana e a queima de fogos deve durar 12 minutos. Dez balsas vão ser usadas na orla. O tema da festa será a diversidade da cultura do brasileiro. Mais detalhes sobre a festa do Réveillon 2024 você confere nesta terça-feira no CRN1, que começa às 1h45 da tarde. A Câmara Municipal homenageou nesta segunda-feira pastores e bispos evangélicos com a entrega de moções de louvor e aplausos. A iniciativa foi do vereador Eliseu Kessler. A solenidade de entrega de moções a 57 pastores e pastoras, bispos e bispas, aconteceu no plenário da Câmara. Eles receberam moções de louvor e aplausos. Todos os homenageados participaram de viagens a Israel. A última foi realizada em fevereiro deste ano. São pessoas especiais, pessoas carinhosas, pessoas de Deus, pessoas que professam a mesma fé, mas que, acima de tudo, foram reconhecer de perto a Terra Santa, por onde Jesus passou, todos os feitos que Ele fez. E eu só tenho a agradecer ao Bispo Martinho, a essa caravana, a Gênesis também, que fez um trabalho brilhante na condução dessa nossa caminhada até lá. E hoje é o motivo pelo qual nós estamos reconhecendo e valorizando todas as pessoas que estiveram lá conosco. Então, reconhecer através do Parlamento é o que eu podia fazer, jogando luz a tudo aquilo que foi feito, mas também reconhecendo o valor pessoal de cada um deles. E o CRN2 fica por aqui. Continue ligado na Rio TV Câmara. A seguir, você assiste ao programa O Meu Lugar. Hoje, mostrando as curiosidades de Quintino, na Zona Norte do Rio. Nossos repórteres conversaram com Zico, um dos ídolos do futebol e cria do bairro. Você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Os endereços estão na tela para você. Uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho